Livro em áudio com preparação de Cristiane Batista, se inscreva, deixe sua curtida, agradeço. Jung A interpretação do peixe na alquimia Voltemo-nos, mais uma vez, para o problema levantado pela Instruction de Arbori Solari, citada acima, ou seja, a questão de saber como o peixe deve ser capturado. O equineido exerce uma atração sobre as embarcações, que se poderia comparar, principalmente, com a força do magneto sobre o ferro. Essa atração provém do peixe, como nos mostra a tradição, e faz parar a embarcação governada e dirigida a remo pelo homem. Menciono este traço aparentemente insignificante porque, como veremos, na concepção alquímica a atração não provém agora do peixe, mas de um magneto que se encontra em poder do homem e exerce, por sua vez, aquela atração que até então era a força misteriosa do peixe. Se tivermos presente a importância deste último, compreenderemos facilmente que deste centro arcano se irradia uma poderosa força de atração que pode muito bem ser comparada com o magnetismo do Polo Norte. Como veremos mais adiante, os gnósticos também afirmam algo semelhante sobre a ação magnética de sua figura central, ponto, monada, filho etc. Por isso, constitui uma novidade notável o fato de o alquimista se dispor a manejar um instrumento do qual ele espera que se irradiem as mesmas forças do equineido, mas em sentido inverso. Esta inversão é importante para a psicologia da alquimia, porque constitui um caso paralelo da pretensão que tinham os adeptos de serem capazes de produzir o filhos macrocosme, o filho do macrocosmo, correspondente a Cristo, com sua arte de ou concedente, com a graça de Deus. Isto faz com que o artifex, o artífice, ou seu instrumento substituam, de algum modo, o equineido e tudo aquilo que ele significa como ser arcano. Ele surpreende, por assim dizer, o mistério do peixe e pretende trazer o arcano à tona, para com ele produzir o filhos filosoforum, o filho filosofal, o lepis à pedra. Em outras palavras, o magneto dos sábios, que deve extrair o estranho peixe, pode ser ensinado, como o dá a entender o texto. O conteúdo desta doutrina secreta constitui o arcano propriamente dito da alquimia, cujo objeto é a descoberta ou a produção da prima matíria matéria primordial. A doutrina ou teoria foi personificada, ou melhor, concretizada, sob a figura de Mercurius non volgi e de este filosoforum, do Mercúrio, não do povo, mas dos filósofos. Este conceito é ambíguo, como o Hermes da Antiguidade Clássica, que ora é uma substância secreta, semelhante ao Mercúrio, ora é uma filosofia. Dom Pernet exprime esta confusão, drasticamente, com as seguintes palavras, Os adeptos falam muitas coisas a respeito da prima matíria, mas dizem muito pouco, e tão pouco que em geral é impossível ter uma ideia clara do que ela venha a ser. Este procedimento significa uma considerável dificuldade de pensar, em primeiro lugar, porque não havia semelhante matéria com a qual se pudesse produzir o lepis e também porque nunca se chegou a produzir alguma coisa com tais características e que respondesse, de algum modo, às expectativas, Em segundo lugar, as designações da matéria-prima indicam algo que não consiste em uma determinada substância, mas que deve ser, certamente, o conceito intuitivo de uma situação psíquica inicial, como por Exemplo a água da vida, a nuvem, o céu, a sombra, o mar, a mãe, a lua, o dragão, o vênus, o caos, a massa confusa, o microcosmos etc. Na extensa lista de semelhantes números figura também a magnésia, que não deve ser confundida com a magnésia e o STA, óxido de magnésio, da farmacopeia. A magnésia em questão é, antes, a tota mistil, mistura total, ou a copulata mistil, mistura combinada, de coa extraitorista ou meditas, da qual se extrai este líquido, S. L. Radicalis Lápides Nostris, isto é, de nossa pedra radical. No tratado Aristóteles de Perfecto Magisterio, descreve-se o complicado processo de fabricação da magnésia. Ela representa a substância arcana branquejada 9. Pandulfo diz o seguinte, na turba, eu bilca periocultum e honorabile arcanam cod est, magnésia alba. Em Irish com rata magnésia é sinônimo de queas, caos, e de eichermetes, bronze de ermes. Um ente ou ser uno e trino ao mesmo tempo, naturalmente composto de corpo, espírito e alma, católico e universal, isto é, um ser comum e presente no mundo inteiro, tal é o único e real sujeito católico, a única e verdadeira matéria universal da pedra filosofal. A magnésia é de natureza feminina, e o magneto é de natureza masculina. Por isso ela traz em seu ventre o sal harmonia com e vegetabile, ou seja, a substância arcana da pedra. Já na alquimia grega a magnésia ou o magneto é a substância geradora da transformação hermafrodita. Para o alquimista, a magnésia se acha relacionada com o magneto, magnis, não só quanto ao termo em si, como também quanto ao sentido, segundo o que se lê na receita de Rosino, toma, portanto, esta pedra animada, isto é, a pedra que contém uma alma, a pedra mercurial que é dotada de sentimento, quer dizer, que sente a presença e a influência da magnésia e do magneto, e a calaminaria pedra viva que opera por movimento local, avançando e repelindo etc. Deste texto ressalta com suficiente clareza que, no método alquímico verdadeiro, não se trata de processos químicos reais, uma vez que para isto o corpo que deve ser mudado não precisa ser animado nem dotado da capacidade de sentir exteriormente. Mas necessita sempre de funções psíquicas, porquanto a magnésia é uma das inúmeras expressões de que se serviam os adeptos para designar o inconsciente, ou seja, aquela parte oculta da alma que lhes escapava pela projeção espontânea na matéria química desconhecida, deles zombando, em milhares de substâncias arcanas, isto é, desafiavam os estoutos que nada perceberam por longo tempo, embora seus textos clássicos contivessem não poucas alusões que poderiam ter lhes apontado o caminho certo. Infelizmente, ainda hoje não saímos de todo da Idade Média para podermos compreender imediatamente os intuitos da alquimia, sem primeiro termos de vencer grandes dificuldades. O Lepis Animalis de Rosino é concebido, portanto, como um ser dotado de alma, o qual se supõe perceber o influxo da magnésia e do magneto, ou sentir, sentientim, a sua presença. Mas, ao invés disto, o magneto é que é uma coisa animada. O jurisconsulto e alquimista basilense João Crisipo Faniano declara, por exemplo, Se um Tales de Mileto achou por bem dizer que a pedra de Hércules, isto é, o magneto, é uma coisa animada, porque parece atrair e forçar o ferro, porque não podemos dizer que também o sal é dotado de alma. Dorna afirma, a pedra magnética na qual não se vê, com os olhos do corpo, aquela força magnética que atrai o ferro, porque nela está escondido um espírito, espíritas, que os sentidos não podem captar, nos ensina. Agostinho descreve, de maneira muito viva, a impressão luminosa que a impossibilidade de apreender a natureza do magnetismo causou nos homens dos tempos antigos, sabemos, escreve ele, que a pedra magnética atrai o ferro de maneira admirável, o que me deu um certo calafrio, vi a menteirinho Rui, a primeira vez que o vi. O humanista André Alciati, 1550, exclama, Quaric primum magnetis virtutem trarentis fera magnoverite viderit, non putast non ilicum admirationem rapi. Nexatis est, si alic heram herum arcanum quandum vintam vulgo tritam nobis obtrudant. Comodo Enin defini em Ocultão e Lão Vim, de quaneu pritarnomen possum ostendere. Do famoso anatomista e astrólogo Gabriel Falópio, de 1490 a 1563, se diz que considerava o magneto, juntamente com o mercúrio e os purgativos, maravilhas inexplicáveis, cujo efectos consto porissite admirandos, como refere Libavio em Suárez Prolatoria. Tais manifestações permitem-nos conhecer a reação inguênua de pessoas inteligentes e ponderadas para as quais fenômenos desta natureza constituíam maravilhas inexplicáveis. Por isso se compreende que elas considerassem os objetos que suscitavam espanto como dotados de vida, a calx viva, o lepis animatus etc. Assim também o magneto é um ser animado, como a pedra misteriosa, dotada da capacidade de sentir. Nos duodes intractatus, o magnis, magneto, figura como símbolo da aqua roris nostri, água de nosso rocio, cuja mãe é o centro do sol, da luna, lua, e das coisas celestes, assim como das coisas terrestres. O autor anônimo apostrofa esta água, a famosa aqua permanens, do seguinte modo. O sancta e admirabilis natura, qua e filius doutrina e errare non permitis, cicuti invita a humana em dias demonstrais. Por ruim-se, tractatibus tat rationis net araus in midian atuli, ut. Lectar intelligere possite omnia, qua e oculis mais dei ou benedicente vidi etc. Vemos transparecer aqui a ideia da doutrina, da aqua doutrina e, água do ensinamento. Como vimos anteriormente, o magneto ou o orvalho do céu pode ser ensinado. Ele simboliza a própria doutrina, tal como a aqua. A esta se contrapõe, no entanto, a pedra animada, que sente o influxo do magneto, ou melhor, do par magneto-magnésia. A própria pedra é, como o magneto, uma matéria arcana, e só se combinam aquelas substâncias cuja ligação conduz, afinal, ao objetivo procurado do Lepis Filosoforum, pedra filosofal o corpo, a alma e o espírito. Ele está se referindo ao axioma que se costuma atribuir a Demócrito, a natureza se alegra com a natureza, a natureza vence a natureza, a natureza domina a natureza. Como se sabe, da mesma forma que o magneto e a magnésia formam um par, assim também o Lepis Animatus Civivegetabilis constitui um Rebisium hermafrodita, que é fruto das núpcias reges. Confrontam-se assim dois pares que formam, por atração, um Quaternil, isto é, uma base quádrupla da totalidade. Ponto como se deduz da simbologia, os pares em questão constituem uma só e mesma coisa, ou seja, uma complexio opositorum ou um símbolo de unificação. Se os nossos textos os apresentam como sendo uma só e mesma coisa, e idênticos à matéria arcana, deve haver uma razão, que os símbolos estabelecidos para as duas substâncias não permitem identificar, de um lado, por exemplo, a magnésia e, do outro, o magneto, de um lado, o magneto e, do outro, o peixe, embora tanto um como o outro signifiquem a matéria-prima que dá origem ao nascimento miraculoso de que acima se falou. Uma passagem de um tratado do século XVI, da autoria de João Coleção, da Ordem de São Bento, nos mostra em que consiste a diferença para os adeptos. Quanto um altem a de substantião, qua naturaliter e filosóficia aurum e argentum vulgari solvuntur atitne, nemocibi imaginari debet, o lão alião, qua manimam mundi generalem, qua hipermagnitiz e media filosófica traitorea traitur de corporebus superiorebus maxim vero de radis solis e lunae. Anundelic etilus mercuri e seu menstrui filosófici oficinulam abericognitionem, que naturaliter e fisicimetala perfecta dissolveri cogitante etc. Há que distinguir, evidentemente, duas categorias de símbolos. A primeira é constituída por aqueles que se referem à substância química extrapsíquica ou seu equivalente metafísico, tais como as serpentes mercuriales, os santus espíritas, a anima mundi, a veratas, a sapientia etc. A serpente mercurial, o espírito santo, a alma do mundo, a verdade, a sabedoria etc. A segunda categoria é a dos símbolos que designam os meios produzidos pelo adepto, tais corno o solventia, solventes, a aqua, a cetum, lec virginis, a água, o vinagre, o leite de virgem, ou seu equivalente filosófico, como seja a teoria ou ciente a qual, quando certa, exerce efeitos. Miraculosos sobre a matéria, como ensina Dorne em seus tratados filosóficos. Os alquimistas confundem frequentemente estas duas concepções, ora parece que a substância arcana nada mais é do que um corpo químico, ora é uma ideia a que hoje chamaríamos de conteúdo psíquico. Dom Pernet descreve esta confusão de modo muito vivo e plástico, ao explicar a natureza do magneto. Mas a lnfupas esse imaginer que se e tem a imãs oitum a imãn vulgaire. A ls, os alquimistas, em nielo e ou em ti donesse nam queu a cos de sacipatia e natu reliavec se queu e os apeleleurecie, a damas. Se luísse este lamine matíria prima de leuror, eu imã este lamine de leurecie, é li centri de se e tem a imã renfermianceu que este, a menstrua e propria calcineirelli or filosofique. Ser céu prepare formileu mercuri, aveclec é o ae les fanteli magisteri de seides ao blanque e ao rouge. Ae el devine unimine de feu celeste, que certe defermenta a leur pierre etc. Segundo este ponto de vista, portanto, o magneto encerra um sal preparado pelo adepto, como segredo de seu trabalho. Todas as vezes que um alquimista fala de sal, muito raramente tem em mente o nacele, cloreto de sódio, ou qualquer outro sal. Podemos, com bastante certeza, supor que ele não era capaz de abstraí-lo de seu significado simbólico, incluindo portanto o sal sapiente aí, sal da sabedoria, na substância química. Tratar-se do sal escondido no seio do magneto e produzido pelo adepto, isto é, tratar-se de um produto de sua arte, mas, por outro lado, ele já se encontra presente e escondido na natureza. Resolve-se facilmente esta contradição mediante a hipótese de que se trata simplesmente da projeção de um conteúdo psíquico. Encontramos uma situação parecida em Dorn, embora aqui não se trate do sal da sabedoria e sim da veratas que, para ele, se acha oculta nas coisas naturais, mas ao mesmo tempo constitui evidentemente um conceito moral. Para ele, a veratas significa a medicina, corrigem-se transmutans e de, cod non est amplius, e de cod fuitante corruptionem, a sem milhas, e de cod non est, e de cod esse de beta. Esta verdade é uma substancial metafísica que se acha oculta não só dentro das coisas materiais, como no corpo humano, incorpore humanula te quaedam substancial metafísica, pausissimis nota, quaenulo, indige medicamento, sed e ipsa medicamentum est incorruptum. Por isto o chemistarum, studium consiste em insensualibus insensualem ilan veritatem asui compedibus liberari. Daí é que todo aquele que pretende adquirir o conhecimento da arte química deve estudar a verdadeira filosofia, mas não a aristotélica, acrescenta Dorn, porque a verdadeira doutrina é, como diz Coleção, o magneto por meio do qual é possível libertar o centrum veri, o centro do verdadeiro, do interior dos corpos e, com isto, transformá-los. Filosofi, escreve Dorn, divino codão aflato cognoveruank virtu tem, caelestem que vigorem a sui compedibus liberari posse, non contrario, sed su simile. Com ijitur teila cuide, civium minisiviestra ipsum inveniatur, codio e cast conforme substantiai, similia similibus esse corroboranda, passipotius, quam belo etc. Por conseguinte, a doutrina que consiste na aquisição e na posse da construção, a consciência divina o codão aflato é, ao mesmo tempo, o instrumento que torna possível libertar o objeto da doutrina ou teoria, de sua prisão no corpo, pois o símbolo que representa a doutrina designa e é, a um só tempo, o misterioso objeto sobre o qual ela versa. A doutrina surge na consciência do adepto como um dom do Espírito Santo. É um tesourus, tesouro, por se tratar de um conhecimento do segredo da arte, isto é, do segredo do tesouro escondido na prima matíria, concebido como algo existindo fora do homem. O tesouro da doutrina e o precioso Arkenam que se supõe presente no interior da matéria tenebrosa são uma só e mesma coisa, o que para nós não constitui novidade, pois já sabemos, há muito tempo, que tais Arkenos devem sua existência à projeção inconsciente. Dorn foi o pensador que pela primeira vez e mais claramente reconheceu o extraordinário dilema da alquimia, é sempre uma só e mesma substância, quer ela se encontre dentro ou fora do homem. O processo alquímico se realiza tanto exteriormente quanto interiormente. Quem não sabe libertar a Veratas, presente em sua alma, das cadeias em que está presa, também não conseguirá o apus, a obra, físico, e, quem sabe fabricar a pedra, só é capaz de fazê-lo, graças à doutrina correta, mediante a qual ele próprio se transforma ou que é por ele produzida graças à sua própria transformação. Com base nestas considerações, Dorn percebeu que o autoconhecimento é de fundamental importância. É feisígitur, diz ele, ut talis evadas, quêlito o mesi viscode quais eris opus. Em outras palavras, as esperanças depositadas na obra devem ser dirigidas ao próprio eu. A produção da substância, isto é, a generatil mercuri, a geração do mercúrio, só é possível para aquele que tem pleno conhecimento da doutrina, mas não possamos de covis dubio certioris fire, quamis perindo, nec milias quamino ou bis ipsis. A doutrina expressa, portanto, a experiência interior e depende essencialmente dela. Cognos catomines in hominites aurum existere maximum, e non extra ipsum. Aby procedit interius, per code operatores trinsecus e de, code oculariter vide. Ergonicemente caiacus fuerit, videbit, e deste, intellige, quise qualis sit intrinsecus, lucec natura e seipsum cognoseper exteriora. O Arkenam se encontra primeiramente no homem, é o seu próprio si mesmo, que ele ainda ignora, mas de que tomará consciência através da experiência com as coisas do mundo exterior. Por isso, Dorn exige do alquimista. Disse este ipsu, que que deste em caílo em terra, cognoscere, ut sapiens fiesi omnibus. Ignoras caílum e elementa prias e unam fuisi, divino coquiabe em vicem artificio separata, utitionia generari possem. Como o conhecimento do mundo reside dentro do próprio peito, o adepto deve extrair o conhecimento a respeito do mundo do que ele sabe acerca de si próprio, pois o seu si mesmo, que ele deve conhecer pela primeira vez, constitui parte de uma natureza surgida da unidade primordial de Deus, simultaneamente com o mundo. Não se trata aqui, evidentemente, daquele conhecimento a respeito da natureza intima do eu, que se pode cômoda e facilmente confundir com o autoconhecimento. É por esta razão que quem procura seriamente reconhecer-se a si mesmo como objeto torna-se suspeito de egoísmo e de extravagância. Mas um conhecimento desta espécie nada tem a ver com o conhecimento subjetivo de uma consciência do eu a respeito de si mesmo. Este último é como o cachorro que corre atrás da própria cauda. O primeiro constitui um estudo penoso que a chamada psicologia desconhece por completo e o público culto quase ignora. Certamente o alquimista tinha pelo menos um pressentimento indireto do mesmo, ele sabia, no mínimo, que, como parte do todo, trazia também consigo uma imagem do todo, isto é, o firmamento ou o limpo, na expressão de Paracelso. O microcosmos interior era o objeto involuntário da pesquisa alquímica. Na atualidade, daríamos a este objeto o nome de inconsciente coletivo, que deve ser tido como objetivo, pelo fato de permanecer sempre idêntico a si próprio em todos os indivíduos, sendo, portanto, um só. É deste único universal que se origina a consciência subjetiva, isto é, o eu, em cada indivíduo. É talvez neste sentido que deveríamos hoje entender o eu-nam-fu-i-si e o separatum divino artificial de Dorn. É o conhecimento objetivo do si mesmo que se refere o nosso autor, quando diz, Nemo vero putast cognoscere si, nis-si-si-at-quid, enon-quis-ipsi-sit, aco-depende-at, vela-quius-sit-en-quem-finem-factus-sit. A distinção entre cuide e quis é altamente significativa, enquanto quis possui um aspecto inegavelmente personalístico, referindo-se, portanto, ao eu, cuide é um neutro que nada pressupõe como objeto e cujo caráter pessoal simplesmente se ignora. Não se refere aqui à consciência subjetiva do eu da psique, a própria psique é o objeto desconhecido, não determinado por ideias preconcebidas, e ainda a ser explorado. Dificilmente poder-se-ia distinguir melhor o conhecimento do eu e o autoconhecimento, do que mediante este quis e este cuide. Um alquimista do século XVI conseguiu aquilo que certos psicólogos, ou aqueles que se permitem emitir julgamentos em coisas de psicologia, ainda hoje tropeçam. Cuide referisse ao si mesmo, que é de gênero neutro, referisse ao dado objetivo da totalidade, pois, de um lado, depende e pertence, quer dizer, é causalmente determinado, enquanto, de outro, acha-se orientado para um fim. Esta última circunstância nos recorda a primeira e importante frase do fundamentum, fundamento, de Inácio de Loyola, Presumivelmente o homem só conhece uma diminuta parte de sua psique, do mesmo modo que só possui uma visão limitada da fisiologia de seu organismo. Assim como a causalidade de sua existência psíquica situa-se, em grau elevado, em processos inconscientes, à margem da consciência, assim também estão presentes, agindo nele, as determinações finais que têm sua origem e existência no inconsciente. A psicologia de Freud demonstrou elementarmente o primeiro destes fatores, e a psicologia de Adler o segundo. Tanto as causa e, causas, como os pães, fins, são, portanto, realidades que transcendem apreciavelmente os limites da consciência, e isto significa, ao mesmo tempo, que sua natureza e eficácia são imutáveis e insuprimíveis, até se tornarem objeto da consciência. Só se verificam correções desses fatores na consciência, mediante uma intuição e um ato de decisão moral, por este motivo o autoconhecimento é, ao mesmo tempo, tão temido quanto necessário. Se despojarmos a mencionada frase do fundamentum de sua linguagem teológica, o seu sentido será o seguinte, A consciência foi produzida com a finalidade de reconhecer, laude, que sua existência provem de uma unidade superior, deiam, de considerar atentamente esta fonte, reverenteão, cujas determinações ela deve executar de modo inteligente e responsável, ser viat, proporcionando deste modo um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento a psique em sua totalidade, salve a nimão. Suam? Esta tradução não somente parece, mas deve ser racionalista, isto é, conforme a razão, pois o espírito moderno não compreende mais a linguagem teológica, que breve será bimilenar, apesar de um sério esforço neste sentido. O perigo de que a compreensão falha seja substituída por sentimentos artificiais, pela afetação e pela crispação religiosa ou pela resignação, não somente ameaça agora, como já o vem fazendo há muito tempo. As determinações finais eficazes nada mais são do que aqueles talentos que o amo que dão nobiles, LC 1913S, confiou a seus serviços, escravos, para que negociassem com o dinheiro. Não é preciso muita fantasia para ter uma ideia do que este envolvimento nas coisas do mundo significa moralmente. Só um homem infantil é capaz de pensar que o mal não está presente sempre e em toda parte, e quanto mais inconsciente estiver disto, tanto mais o diabo lhe subirá na garupa. Por causa desta íntima relação com o aspecto tenebroso, o homem massa tem uma incrível facilidade de participar impensadamente os mais terríveis crimes. Só o autoconhecimento mais amplo e severo possível, que olhe o mal e o bem numa relação correta e seja capaz de ponderar todos os aspectos, oferece uma certa garantia de que o resultado final não será muito ruim. É no alquimista Dorn, da segunda metade do século XVI, que encontramos expressa mais claramente a importância do autoconhecimento para o processo da transformação alquímica. A ideia, porém, é muito mais antiga e se encontra já em Moreno Romano, séculos VII e VIII, na sentença que, segundo sua narração, ele escreveu na borda do vaso hermético, homines que secum omniabent, alieno auxilio no lateno zindadjant. Tratar-se aqui não da possessão de todas as substâncias químicas necessárias, mas de uma questão moral, como se deduz claramente do texto. Deus, diz Moreno, colocou o homem como ornamento maior, maius ornamentum, entre os elementos. Esta coisa é o lepis, pedra, o qual, afirma Moreno, contém os elementos e é comparável ao cosmos e à sua estrutura. O processo requerido para a produção da pedra não pode ser praticado com as mãos. Tratar-se, com efeito, de uma disposição humana, dispositiu hominum. Só ela realiza a transformação das naturezas, naturarum mutatiu. Esta é produzida pela coniunctiu, que constitui a essência da obra. O tratado Rosinus Ades-Sarratantam Episcopum, mencionado anteriormente, o qual, se não é de origem árabe, remonta pelo menos aos mais antigos arabizantes, cita um magus filosófus, mago filósofo Ric Lepis Est Subtusti, Quanto um ad obedienteão, suprati, code ad dominium, ergoati, Quanto um ad scientião, cercati, quanto um ad a equalis. Esta passagem é bastante absquiura. Mas dela ressalta que a pedra tem uma relação indubitavelmente psíquica com o homem, de um lado, o adepto pode esperar que ela lhe obedeça, enquanto, de outro lado, é a pedra que domina. Como esta pedra diz respeito à ciência, ela provém do homem. Mas se encontra fora do homem, isto é, em seu meio ambiente, entre os a equalis, expressão esta que traduzi como, pertencentes à mesma categoria. Poderíamos também traduzir por partidários das mesmas ideias. Esta descrição corresponde ao fato paradoxal do si mesmo, como vemos pela sua simbologia, ele é a menor de todas as coisas que pode ser facilmente preterida e colocada de lado. De fato, ele precisa de ajuda e necessita ser percebido, protegido e como que formado pela consciência, e isto de tal modo, como se antes não existisse e só tivesse sido chamado à existência pelo cuidado e dedicação do homem. Mas, muito pelo contrário, a experiência nos mostra que ele existe há muito tempo e é mais antigo do que eu, e é nada mais nada menos do que o secreto espíritas recta, espírito diretor, de nosso destino. O si mesmo, portanto, não se torna eu ipso, automaticamente, consciente, mas sempre tem sido ensinado por uma tradição de saber, como, por exemplo, a doutrina do Atman Purusha. Como o si mesmo constitui a quintessência da individuação, e como esta é absolutamente impossível sem a inclusão do ambiente individual no processo, ele se encontra também naquelas pessoas partidárias das mesmas ideias e com as quais é possível estabelecer relações individuais. Além disto, o si mesmo é um arquétipo que representa sempre uma situação em que o eu se acha incluído. Por isto, como acontece com todo arquétipo, o si mesmo não pode ficar circunscrito ao âmbito da consciência do eu, mas se comporta como uma atmosfera que envolve o homem e cujos limites é difícil de ser fixado com certeza, tanto espacial quanto temporalmente. Daí os fenômenos ditos sincrônicos, frequentemente ligados a arquétipos. No tratado de Rosino encontramos uma passagem paralela ao que afirma Morino. Reclepestales esteris, Quai intimediais fixa est, Ade ou creata, Etueius minerae est, Aseatis traitor, Eubiconque fueris, Tecom inseparabiliter manê, Eu tomo es quator elementis est compositus, Ita elepis, Eita este exomini, Etueius minera, Siu. Per operationem, Edite extraitor, Siu. Per divisionem, Ente inseparabiliter manê, Siu. Per sciention. Aliterente fixa, Siu. Em Mercurius sapientum, Tu eius minerae est, E deste, Ente este concluza, E aipiesa imiocultitens, Este extraitor, Com a ti reducitores ouvitur, Que assine te compleri non putast, E tu sine aipiesa vivara non putas, E sic finis respicit principium e contra. Tem-se a impressão de que este é um comentário a passagem paralela de Morino. Por ele sabemos que a pedra foi implantada por Deus no homem, Que o homem é a prima matíria, Minera, Da pedra no processo, Operatil, Que a extração corresponde a chamada divisil, Divisão, Ou reixi ou, Separação, Do procedere, Processo, Alquímico, E que o homem permanece inseparavelmente ligado ao eu pelo conhecimento da pedra. Não seria difícil ver o processo de conscientização de um conteúdo inconsciente, Sob o processo aqui descrito. Neste caso, A fixação em Mercúrio corresponderia ao conhecimento hermético tradicional, Porque Mercúrio simboliza o news, A inteligência, E, Graças a este conhecimento, O si mesmo se torna consciente como conteúdo do inconsciente e se fixa na consciência. Como se sabe, A percepção é impossível sem conceitos conscientes preexistentemente, Este fato explica a existência de muitos distúrbios neuróticos que, No fundo, São devidos à circunstância de que no inconsciente se acham constelados certos conteúdos que, Por falta de conceitos aperceptivos, De captar, Capere, Consipere, Compreender e, Compreender, Não podem ser assumidos pela consciência. Por isto é muito importante contar histórias e lendas às crianças e ensinar conceitos religiosos, Dogmata, Dogmas, Aos adultos, Uma vez que eles constituem símbolos instrumentais mediante os quais são introduzidos conteúdos inconscientes na consciência, Para aí serem interpretados e integrados. Com efeito, Se isto não acontece, A energia considerável desses conteúdos se transfere para conteúdos conscientes, Normalmente menos acentuados, E cresce de intensidade, Até os limites do patológico. Surgem daí fobias e obsessões aparentemente sem motivo, Bem como ideias extravagantes, Idiosincrasias, Imagens hipocondríacas, Perversões intelectuais que se camuflam sob uma roupagem social, Religiosa ou política, De acordo com as circunstâncias. Como nos mostra o texto, O velho mestre Veno Apus, Obra, Alquímico uma espécie de apocatastases, O restabelecimento de um estado inicial na ordem escatológica, Finis Respicit Principium e Contra. É precisamente isto que acontece no processo de individuação, Mas este processo transcorre neste caso como transformação cristã. Se não vos tornardes como as crianças, Ou como experiência do Satorino Zen, Mostra-me tua face original, Ou ainda como processo de evolução psicológica, No qual as disposições globais do início se tornam um acontecimento consciente. Para o alquimista, Não havia qualquer dúvida de que o Centrum, Isto é, Aquilo que nós denominamos si mesmo, Não estava na consciência do eu, Mas fora dela, E precisamente já em nós, Não, Porém, Em mente nostra, E sim naquilo que somos e ainda não conhecemos, Isto é, Naquele cuide que, Segundo Dorn, Precisamos Conhecer Hoje em dia damos-lhe o nome de inconsciente, Distinguindo, Então, Entre um inconsciente pessoal, A que chegamos pelo conhecimento da própria sombra, E um inconsciente impessoal, Que conhecemos mediante o símbolo arquetípico do si mesmo. Como esta concepção ainda era inacessível ao alquimista, Ele não tinha qualquer ideia a respeito da teoria do conhecimento e, Por isso, Precisava situar seu arquétipo exteriormente no espaço, Na forma tradicional, No presente caso, O situava na matéria, Embora sente-se, Como aconteceu indubitavelmente com Dorn e outros, Que o centro ficava, Paradoxalmente, No homem e ao mesmo tempo fora dele. O remédio incorruptível, Ou precisamente o Lepis, A pedra filosofal, Não pode ser encontrado, Diz Dorn, A não ser no céu, Pois ele penetrou todos os elementos com raios invisíveis, Que convergem de todas as partes até o centro da terra, E produz e incuba tudo o que é criado. Nemo em seipso, Sede em sui simile, Cod etion exipso sit, Generari putast. Vemos como Dorn encontra aqui saída para o seu paradoxo, Ninguém pode produzir alguma coisa, Se não dispõe de um objeto um semelhante a ele próprio. É semelhante a ele, Porque provem da mesma fonte. Se quiser produzir a medicina incorruptibilis, O remédio incorruptível, Isto é, A pedra, Só poderá fazê-lo naquilo que corresponde ao seu próprio centro, Que é o centro situado no coração da própria terra e de toda a criação. Ele provem, Como algo que lhe é inerente, Da mesma fonte, Que é a divindade. A divisão em coisas aparentemente dissemelhantes, Como, Por exemplo, O céu, Os elementos, O homem etc, Era necessária apenas para a produção. Tudo o que for separado, Deve ser unificado de novo na produção da pedra, A fim de que se restabeleça o estado primitivo do uno. Mas afirma Dorn, A união dos contrários, Na pedra, A unidade da pedra, A unidade da pedra corresponde à individuação, A unificação do homem. Diríamos que a pedra é uma projeção do si mesmo unificado. Esta formulação é psicologicamente correta. Mas não leva suficientemente em conta o fato de que o lepis, A pedra, É uma unidade transcendente. Por isto é preciso afirmar expressamente que o si mesmo pode certamente tornar-se um conteúdo simbólico da consciência, Mas é também, sem dúvida, Transcendental como grandeza inevitavelmente superior à consciência. É verdade que Dorn afirmará a identidade da pedra com o homem, Transformado, Ao exclamar em certa passagem, Transmutemine de lapidibus mortuis in vivus lepaides filosóficus. Mas falta-lhe o conceito de uma existência inconsciente, Para dar uma expressão satisfatória à identidade tanto do centro subjetivo e psíquico quanto do centro objetivo alquímico. De qualquer modo, Ele conseguiu explicar a atração magnética existente entre o símbolo proposto, A teoria, E o centro um pressuposto no interior da matéria, Da terra ou mesmo no polo norte, Por uma identidade entre os dois extremos. Por isso ele chama de Veratas não só a doutrina, Como o Arquenam existente na matéria. Esta verdade brilha em nós, Afirma ele, Mas não provém de nós, No inoubis quaerenda, Veratas, Sede e imagine Dei qua inoubis este. Dorn identifica, Portanto, O centro transcendente do homem com a imago Dei, Imagem de Deus. Esta identificação permite nos entender por que motivo os símbolos alquímicos da totalidade valem tanto para o Arquenam presente no homem como para a divindade, E por que, em suma, substâncias como o mercurius, mercúrio, e o sulfar, enxofre, ou elementos como a água e o fogo, são relacionados com Deus, com Cristo ou com o Espírito Santo. E Dorn vai mais longe ainda, conferindo o predicado do ser único e exclusivamente a esta Veratas, ou Terius, Para ele, o único ser verdadeiramente existente é, portanto, o si mesmo, que se identifica com a divindade. Dorn é talvez o primeiro dos alquimistas a fazer o balanço da multidão de termos simbólicos e a expressá-lo claramente, e isto foi, há muito, o motivo propulsor da alquimia filosófica. Estranho é que este pensador, muito superior em clareza a Jacobomi, de época posterior, tenha permanecido ignorado na história da filosofia. Com isto ele participa da sorte do hermetismo, que, sem o conhecimento da moderna psicologia do inconsciente, permaneceria um livro fechado com sete celos. Mas este livro precisa ser aberto um dia, se quisermos chegar a uma compreensão da situação espiritual de nosso tempo, pois é a alquimia e não a escolástica a mãe dos conteúdos teóricos essenciais e do pensamento substancial da ciência moderna. A escolástica só devemos a disciplina e o adestramento do intelecto. A escolha é a alquimia e a alquimia e a alquimia.